E aí, seus puto! Não, peraí, seus puto é ruim porque eu vou estar copiando alguém, né? É... Se eu fizer aquele assim... A mesa... Também eu tô copiando, né? E agora? Mas no YouTube é aquela máxima do chacrinha. Se na televisão nada se cria, tudo se copia, imagina no YouTube. E hoje eu vou falar justamente disso. De pessoas que estão brigando na internet, no YouTube mais precisamente, por conta de que um tá copiando o outro. Que porra é essa? Alguns dias atrás rolou uma treta muito forte entre dois canais que são sensacionais que estão no YouTube, que é o Operação Cinema... e o Nostalgia. O Castanhari é simplesmente incrível à frente do Nostalgia. Ele consegue te prender em alguns vídeos por horas. Por exemplo, tem um vídeo do Michael Jackson que dura uma hora e tanto e tem centenas de milhares de visualizações. E realmente ele é um dos mais prestigiados youtubers do momento, assim. Porque, cara, a produção dele é incrível. É alguém que eu tiro o chapéu. Eu conheci ele na pré-estreia do filme do Schwarzenegger, no Rio de Janeiro, quando ele veio entrevistar o Schwarzenegger. Agora, olha só. Quer dizer que ele, por fazer um canal que chama Nostalgia, no YouTube não pode ter nenhum canal que também resolva abordar o mesmo tema? É isso? É proibido? Gente, para com isso. Operação Cinema é algo também muito bacana e são muito diferentes. Quer dizer que, se tem o Fantástico, não pode ter o Domingo Espetacular. Ah, porque o Domingo Espetacular é uma cópia do Fantástico, então o Domingo Espetacular é muito ruim e o Fantástico só que é bom. Gente, tem público pra tudo. Tem público pra Operação Cinema e tem público também pro Nostalgia. Nostalgia, os dois, na realidade, estão aí pra mostrar um conteúdo que, por mais que seja muito parecido, conteúdo bacana. Se você não gosta do Castanhari, você tem uma alternativa pra ver Operação Cinema. Se você não gosta do pessoal da Operação Cinema, do Gabriel, você pode muito bem se mudar pro Nostalgia e tantos outros canais. Quando eu disse pra você que o Chacrinha disse que na televisão nada se cria, tudo se copia, é porque realmente, imagina agora, por conta de um quadro que tem nos dois canais, eu nunca vou poder pegar os meus filmes favoritos dos anos 80 e falar como é que essas pessoas estão, porque o Castanhari já fez. Quer dizer que, se eu resolvo apontar aqui alguns erros de um filme que eu acabei de assistir, eu não posso fazer isso porque a Operação Cinema já fez. E isso, gente, pelo amor de Deus, tem espaço pra todo mundo. E é nessas horas que eu falo pra vocês. É a tal da briga dos fãs de Cláudia Leite e dos fãs de Ivete Sangalo. Pelo amor de Deus, cada um na sua. Gente, é uma coisa muito normal. É o seguinte, cada um faz o que quer, como quer. O YouTube tá aí justamente porque é uma plataforma pra você escolher, e isso é democracia. Olha que coisa mais bacana. Você pode escolher o que você quer ver. Você tem um poder na sua mão, que é o mouse. Você clica, ou até o seu dedo, se você tá vendo pelo smartphone, e você clica no que você quer ver. Ninguém tá te impondo, nem te obrigando nada. Já pensou se só tivesse a TV Globo pra você assistir? Que coisa mais chata no mundo que ia ser? Você só vê as novelas da TV Globo e você não parar pra ver os 10 mandamentos da Record? Ou então pra ver Chamas da Vida, por exemplo? Que, aliás, Chamas da Vida é uma novela muito bacana. Tá reprisando a tarde. Existe vida inteligente fora da TV Globo. Assim como existe vida inteligente além do Nostalgia. A fórmula é simples. Muito sucesso igual a decadência. O conteúdo na internet, ele é participativo, é colaborativo. As pessoas tão lá pra se ajudar. Então para com essa história de que um tá copiando o outro. Que um tá plagiando o outro. Que agora eu tô ficando exaltado porque eu tô copiando o Lucas Neto. Não, claro que não. E não mandei ninguém pra aquele lugar porque eu não sou a Marcela Tavares. Não tem essa habilidade toda dela. Porque ela fala como se fosse algo de dentro, assim. Ah, e antes que eu me esqueça, barraspa sovaco, palhaça. Marcela Tavares é impressionante. Então, gente, para. Para que tá ficando feio. Para que isso... Ah, eles já deram as mãos. Um já pediu desculpa pro outro. Ah, para, vai. Para. Pelo amor de Deus. Para. De verdade. Isso aqui foi só um desabafo porque... Gente, eu tava muito afim de fazer algumas coisas no meu canal. Só que eu não quero que vocês apontem um dedo pra mim e digam assim... Olha lá, o Paulo está copiando o fulano. Olha lá, o Paulo está copiando o ciclano. Não tô copiando ninguém. Só que assim... Tá difícil de inventar a roda de novo. Vamos pegar leve, por favor. Agora, se você quer me ajudar, aproveita e dá sua sugestão aí. Prometo que eu não vou pesquisar pra saber se você deu uma sugestão copiada de algum outro canal. Se for legal, quem sabe eu até posso fazer, né? Ajuda eu aí. Se você concorda com tudo isso que eu falei, aproveita e dá um like. Se você não concorda, faz igual a Marcela. Volta amanhã. Pode ser bacana, né? Não se inscreveu no canal? Se inscreva agora. Já tá inscrito? Faz aquilo que eu sempre falo pra você. Aproveita, clica em configurações. Aí lá você vai aproveitar, clicar lá pra enviar as notificações. Que sempre, quando tiver um vídeo novo aqui, você vai ser informado imediatamente que tem vídeo novo no canal. É isso aí. Então já sabe. Me siga nas redes sociais. Dá RT lá no Twitter, se você tá vendo por lá. Já compartilha no Facebook. Chama os amigos, porque a gente tá quase com 5 mil. E vai ter especial de 5 mil. Sim! Fudeu, né? Vai. Vai ter especial de 5 mil inscritos. Prometo pra vocês. E por aí vai. A gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai falando de pouquinho e a coisa vai indo. Aliás, eu já tive uma ideia. Eu acho que eu vou falar de programa de televisão. O que você acha? Tem ninguém que fez, né? Ninguém fala de programa de televisão aqui no YouTube. Acho que eu vou começar a criticar programa de televisão. Já tem? Já sei. Eu vou cortar as coisas pra ver o que tem dentro. Isso é inédito. Vou fazer isso. Não, já tem. Pô, tá difícil. Tem uma ideia melhor? Manda pra mim.